A benevolência é mais forte do que qualquer armadura. Ela começa aonde? Mas não tá legal depois desse buff. Red? Ela deve vir aqui pro... Pro Fred, não. Cala a boca e pega o dinheiro! Leon mandou cinco reais. É aqui que eu gasto meu dinheiro de forma eficiente. Exatamente. Caralho, foi o que eu peguei? Foi. E eu nem gastei o smite. Caramba! Uma banana em uma cadeira e um bolo em outro. Você sentaria na banana pra comer o bolo ou no bolo pra comer a banana rique. Não vale sentar no chão, hein? Que papo é esse, game raro? Não, moral, game raro. Tu tá muito ator em casa, fi. Que papo é esse, maluco? Olha essa pergunta. Olha o calibro dessa pergunta. Demitido? É por isso que você não vai ser demitido, game raro. Tá vendo? O cara tá vindo lá com o celta dele pra abastecer o posto. É, abastecer a gosilina no celta dele. Aí tu mete uma dessa. Porra, que papo é esse, maluco? Esse é meu moderador. Tô precisando de um mod. Eu preciso de um mod pra ficar no lugar do game raro. A banu trabalha pra caralho. Ela nem consegue assistir a live normalmente. KKKKKKKKKKKKKKK Eu não falaria isso pro cara tá abastecendo o celta. Pro cara eu falei. Desculpa, senhor. Foi sem querer. É isso. Paralentense. Tomou mó esse porra por isso. Tem o Odete. Odete não, a... Aurora. Aurora, a Aurora pára. Se alguém for abastecer no posto do game raro e pedir 24 reais de combustível, ele chama o cliente de gay, game raro, muito moleque. Muito jovem, velho. Errei ele. Tá bem que eu errei, porque ele deu dash ali. Eu chamo de Liz o mesmo. Cara, peguei a barricada toda, velho. Que delícia. Que isso, cara. Imagina. Aquela tá ficando com um cliente aqui, pô. Tem que ter gente junto. Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque é muito importante pro canal e não custa nada pra vocês, beleza? E na descrição vai ter o link da Smile One. Caso você vai fazer as recargas de tokens nos sábados, e é claro, recarregar diamantes normalmente, utiliza a Smile, cara. Ela é muito mais barata do que dentro do jogo. Dentro do jogo você vai tomar muito prejuízo, tá? Então dá uma olhadinha no site, eu só recarrego por lá. Minha galera também, né? A galera inscrita do canal só recarrega por lá. E por último, eu tenho afiliado aí Mercado Livre Amazon. Caso você queira comprar aí algum produto dessas lojas, fala comigo que deixa eu gerar o link que eu vou ganhar uma comissãozinha e você não vai pagar nada a mais por isso, beleza? Então continue com o vídeo aí, tamo junto. O Ángela tá querendo estar no Fredri, nem vou não. Um estado espiritual superior é o que eu busco. E também é a minha arma. Um cara passou numa Porsche, eu juro pra você, o filho da mãe colocou 20 reais de gasolina na Porsche. 20 reais, cara. Ah, 20 contos de gasolina, 20 contos de gasolina a Porsche faz em 30 quilômetros. Que 30 quilômetros? 30 segundos. Ele gastou todo o dinheiro na Porsche, Lec. Acabou a grana. 20 contos de gasolina, o cara só dá uma pisada no acelerador. Ela pisou no acelerador e 30 segundos desrodando. Acabou. Ela vem, ela morre? Robôs mini. O meu Deus, eu tinha marcado a carry também. Além disso. Ele tem nick Clip de Para tudo ali! Pode ir! Não preciso da ult! Tem time! Tem time! O último jogo é o último jogo! O último jogo é o último jogo! Porque todo mundo está vindo! O último jogo é o último jogo! O último jogo é o último jogo! Seja! 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 Eu tripo! Estava em face welly! O último jogo é o último jogo! É o que eu gosto! E também é a minha área! Trabalhar com isso, às vezes, a gente presencia umas coisas insanas! Qualquer coisa de atendimento ao público! Chegou uma mulher e perguntou se não tinha mulher abastecendo porque ela não queria ser abastecer o carro dela com um homem KKKKK Eu quase chorei de rir que o ponteiro dela estava no vermelho e nenhum dos postos perto tem mulher! Postos machistas! Cara! Qualquer coisa com atendimento ao público é insanidade! Os seres humanos, mano! Eles são mais próximos dos macacos do que de alguma coisa que pensa! Qualquer coisa que você trabalhe com o público você vai ver ali que é bizarro! Fala! cara! Quão... Quão gelatinado é o cérebro de uma pessoa para pensar de determinada maneira! Se um homem para para abastecer e pede uma mulher ele sai do posto dentro do candurão com a angústia com a angústia a 6 gargalhada Simplesmente A Ismael vai aumentar junto mas aumenta menos! Óbvio! A Ismael sempre aumenta menos do que a M&M! Espero que não seja muito, né? Vamos ver aí! O passe de Dima hoje custa 6,40 6 se você usar a moeda Ismael Se por um acaso Passar custa 7,40 tá ligado? Ainda é bem melhor aqui dentro do jogo que custa 10 Então vamos ver! Talvez o aumento não seja tão bizarro não Ela soltou exatamente essa frase rica o patriarcado não tem fim mas enfim coloca 20 reais aí pelo menos para eu procurar outro posto eu me recusei a abastecer Por isso que tu vai ser demitido Então espalhamos desinformação maldita Ismael nos enganou Não! A Ismael One ela vai aumentar mas é só em abril vai manter os preços aí até abril porra! Tá lá no site! Tá lá no bagulho porra! Tá lá na carta que a Mutumba mandou O L e a Cacarta não é no jogo quando o pacote de 3,90 subiu para 5 no jogo não alterou o preço nas mili Mas dessa vez é diferente porra! Vou pegar só a Red ali gente Vou pegar A outra mudança cara Cara a primeira mudança olha só a primeira mudança foi por causa da Google Play Eles aumentaram as taxas deles tipo igual o tipo assim igual o igual o iPhone o iPhone é mais caro desde sempre no iPhone é mais caro desde sempre os diamantes lá aí a Google Play mudou a política deles aí pronto aí na Google Play eles aumentaram a taxa na Google Play aí aumentaram aí obviamente né empresa nenhuma paga nada que é taxa ela repassa para o consumidor em todas as áreas do né do do mundo aí ela aí a Muntum foi e repassou para a gente certo? mas como a Smile é um acordo diferente da Google Play etc por lá não aumentou os preços mano dessa vez vai ser relacionado a tributação que a Muntum recebe do Brasil cara e obviamente a taxa de câmbio de real para dólar né de real para dólar que é muito alta e a Muntum não converte um dólar por um real a Muntum tem preços personalizados no Brasil no governo sal no rabo os diamantes eram baratos já sabemos quem culpar contém ironia não briga tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? usa a Smile One não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever e é claro me seguir em todas as redes sociais todos os links estão na descrição e aí e aí